Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma decoração, dessa vez uma decoração que eu estou apaixonada. Meu primeiro bolo feito com topper, né? No tema branca de neve, já tem um aqui feito com papel arroz. Esse é um bolo de 15 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, massa de chocolate, melhor dizendo a manteiga da Mari, e recheio de chantilly de amendoim. Estou usando chantilly estabilizado com papel glacé real. Comecei fazendo aí duas camadinhas de verde, bem clarinho, e o restante eu completei com azul, porque a gente vai fazer um bolo estilo paisagem, tá? É um bolo branca de neve, mas eu fugi um pouco daquele tradicional, fugi um pouco do vermelho, amarelo e azul, né? Para fazer uma coisa um pouco mais floresta, tá? Botei um pouquinho de branco para poder lembrar um pouco o céu, tá? Não alisei muito para não tirar esse efeito de céu, e agora eu vou começar a colocar algumas árvores na lateral do meu bolo, tá? Inicialmente eu colocaria só duas, mas acabei colocando ao redor de todo o bolo, porque eu gostei assim, tá? E fui fazendo. Aí você já consegue ver, né? Agora você já consegue perceber, olhar esse bolo e já perceber aí a questão de paisagem, tá? O chão, o céu, as árvores, você já consegue olhar e perceber essa questão de cenário no bolo, tá bom? Então eu comecei esse bico que eu estou usando para fazer os troncos das árvores, é o bico 32 da Wilton, beleza? Ó, fiz aí as árvores, né? Os troncos das árvores, e agora eu vou começar a fazer as folhas. Eu já fiz essas árvores aqui algumas vezes em alguns bolos aqui, e eu amo fazer usando o bico 1M. As pessoas fazem com os bicos mais diferenciados, eu já vi vários, eu amo fazer com o bico 1M. Dá uma sensação de árvore, eu olho, sempre tem a sensação de árvore, de copa de árvore, E olha como a pitanga do 1M, ela fica fina, ela fica bem estreladinha, então eu amo fazer com o bico 1M. Você pode usar um outro bico que você quiser, mas eu sempre faço com o bico 1M, e o bico 1M que eu tenho é da Wilton, tá? Eu tinha na celebreia também, mas eu já perdi tanto o bico 1M, eu acho impressionante, é o bico que eu mais compro. Porque de vez em quando, vira e mexe, eu perco. Fiz aí as folhinhas da minha árvore, agora eu tenho o bico 233, que é o bico chuveirinho. E vou fazer a graminha em volta de todo o rodapé do meu bolo. Existe também o bico 234, tá? Que é o bico que a gente chama de bico chuveirão. Você pode usar o bico chuveirão também, não tem problema. Porém, ele é um bico maior e menos delicado. Então, principalmente quando o bolo é muito pequenininho, que é o caso desse aí, que é um bolo pequeno, tá? Ele serve só 15 pessoas, pesa cerca de 1,5 kg. Eu prefiro usar um bico menor, porque ele acaba ficando mais delicado, tudo bem? Beleza, gente. Fiz também aí no topo, onde eu vou colocar o meu topper com os meus personagens. Aí eu fiz um círculo e depois eu preenchi todo esse círculo também com o bico 233, pra colocar os meus personagens aí nessa parte de cima do bolo, tá? Vou usar aí agora o bico 22, da Celebrate, pra fazer algumas pitanguinhas em vermelho, pra trazer um pouco do vermelho, porque o tema Branca de Neve, ele tem vermelho. Então, pra trazer um pouquinho do vermelho, eu resolvi usar o vermelho em algumas pitangas, tá? Então, eu coloquei na parte de cima do bolo, onde já já vão entrar os meus personagens. Coloquei também nas árvores, como se fossem frutas ou talvez flores, tá? Pra trazer mesmo o vermelho. E vou colocar também no rodapé do meu bolo, como se fossem algumas frutas ou flores, né? Não sei, depende do que você quer que isso aí represente, tá? Caidinhas. Você pode fazer também com o bico perlê, tá? Só algumas bolinhas com o bico perlê. Mas eu quis fazer, eu já fiz outras vezes com o bico perlê, tem aqui no canal. Mas eu quis fazer com o bico pitanga, pra ficar uma coisinha diferente, tá? Então, como eu disse, coloquei na parte de cima, no rodapé e nas árvores também. Pronto, né? Meu bolo tá praticamente pronto, a hora de colocar o topper, que eu faço pelo aplicativo Pixel Lab. E mando imprimir na gráfica. E aí, eu fui montando o meu cenário, gente. O bolo ali precisa contar uma história. Então, eu não precisava pegar várias brancas de neve e colocar em cima, porque eu não estaria contando uma história. Então, uma branca de neve grande, pra poder ela representar, né? O tema da festa. E depois, alguns anões, os anões, alguns não, né? Os anões, a maçã, a árvore, pra contar uma história. O meu bolo, ele vai contar uma história. Ele não precisa ser apenas o personagem ali em cima. Aí, a gente coloca cinco brancas de neve em cima do bolo. Não precisa, gente. Aproveite o seu topper pra contar a história do bolo, beleza? Esse é o resultado final, que eu particularmente amei. De verdade, desse final de semana, esse foi o bolo que eu mais gostei de fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, na página do Face, e no grupo do Face também, é Mundo Doce da Mari. Não esquece de passar no meu canal secundário, Mariane Lima de Faria. Um canal bem familiar, pro seu filho, pra sua nora, tá? É bem divertido. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!